Mota aí de ensino, espero que todos estejam bem, esteja tudo caminhando direitinho, ninguém acumulando atividade, enfim, espero que esteja tudo caminhando perfeitamente bem. Então vamos lá. Como é de costume, primeiro vídeo da semana, um videozinho para a gente estar dando todas as instruções que vocês devem seguir durante a semana, já sabendo que quem segue essas instruções está tendo sucesso. É isso? Então vejam, nessa semana, nessa terceira semana, o que a gente está trabalhando é justamente com a perspectiva cavaleira, não é isso? Então o trabalho dessa terceira semana é justamente um trabalho sobre a perspectiva cavaleira, jóia? Então a gente vai estar trabalhando justamente com esse tipo de perspectiva, tá massa? E a perspectiva cavaleira, o que é que ela é? A gente vai falar no vídeo 2, em alguns videozinhos mais lá na frente, certo? No terceiro, no quarto e no quinto, vai falar mais propriamente da perspectiva cavaleira em si, que é um tipo de perspectiva que você tem uma visão frontal. Tem, obviamente, no material que vocês vão receber, toda a história, toda a ideia da perspectiva cavaleira, que era a ideia de como os cavaleiros enxergavam as coisas a uma certa distância. E isso é a ideia que a gente vai estar trabalhando aqui nessa semana, tá certo? Então, o que é que a gente deve fazer? Vamos lá. Primeiro passo, vou até destacar aqui para a gente não esquecer de jeito nenhum, o nosso primeiro passo é a gente seguir bem direitinho as instruções, gente. Então, seguir as instruções do guia de estudo. Então, seguir as instruções do guia de estudo. Então, procure fazer isso. Se você segue bem direitinho as instruções do guia de estudo, você não vai errar de jeito nenhum. E sempre começar assistindo esse primeiro vídeo, né? E o segundo e o terceiro. Então, assista logo os vídeos, certo? Assista os vídeos, os vídeos do meu canal, certo? Assistam os vídeos do meu canal. Cleber, qual é o teu canal? É esse que vocês estão vendo, né? Cleber Silva Filho, tá? Então, se ligar sempre nisso. Seguir a risca, o guia de estudo. E assistir sempre logo os nossos primeiros vídeos, certo? Bom, então, depois, a gente tem uma atividade que vocês vão me entregar, certo? Que vai estar lá no Clássimo de vocês, para que vocês anexem a atividade. A atividade dessa semana, como eu falei que a gente ia diminuir aos pouquinhos, vocês vão construir seis cavaleiras. Eu coloquei na lista oito peças e das oito vocês vão escolher seis. Entenderam, né? Das oito peças que eu disponibilizei para vocês, vocês escolhem seis para fazer a cavaleira e me entregar. Tá massa? Bom, lembrando que as perspectivas que vocês vão fazer, o desenho que vocês vão fazer para me entregar, vocês vão escolher duas peças para fazer com o ângulo de 30 graus, duas peças para fazer com o ângulo de 45 e duas peças para fazer com o ângulo de 60. Minha dica, meu conselho é, deixem as duas mais difíceis para fazer com o ângulo de 60. Por quê? Porque fica mais difícil quando você tem esse ângulo maior, porque a redução fica bem mais significativa, tá? Então, escolha as duas mais fáceis para 60 graus, as duas que vocês acharem medianas para 45 e a perspectiva mais fácil, acho que você achar de 30, alguns vão achar mais fácil de 45. Então, deixa as mais fáceis para aquele tipo de ângulo que você achar mais confortável, certo? No vídeo dois, eu vou mostrar como a gente está nesse sistema remoto do ensino. E eu sei que alguns de vocês não têm esquadros e nem transferidor. Eu vou mostrar no vídeo dois como é que a gente pode fazer esses ângulos somente com a régua e com o lápis, tá certo? Então, eu vou mostrar no vídeo dois, no vídeo dois não, é, no vídeo dois, certo? Como você pode construir ângulos de 30, 45 e 60 apenas com os esquadros. Desculpa, apenas com régua e lápis, tá? Quem tem os esquadros, pode utilizar. Já vai sair pronto os ângulos. Quem não tem um sistema remoto, eu vou ensinar como fazer com régua e com o lápis, tá joia? Bom, lembrando sempre que os vídeos que eu coloco para vocês e o material que eu disponibilizo para vocês é justamente um material onde você pode ir até o nível que você quiser. Vocês sabem que eu coloco um material muito completo, muito além do que a gente vai precisar trabalhar somente para a disciplina. Por quê? Porque eu sei que você gosta de aprofundar. Então, se você gosta de aprofundar, tem material e tem vídeo suficiente para isso. Tá massa? Então, esse é o primeiro vídeo. Só para reforçar, Perspectiva Cavaleira, siga as opções de estudo, assistam esse vídeo, certo? Vai estar disponível para vocês tanto na sala virtual quanto no meu canal aqui no YouTube. Beleza, galerinha? E vamos embora. Vídeo 2, ficha 1. Vamos seguir. Mais uma semana de sucesso. Tenho certeza que você vai conseguir. Beijo. Até o próximo vídeo. Já, já.